Em Bastos é realizada a tradicional festa do ovo, são várias atrações até amanhã, uma ótima oportunidade de negócios, além de contar com muita animação e música boa. Dança japonesa, comida japonesa, roupa japonesa. Pode até não parecer, mas essa festa é no Brasil, na cidade de Bastos, no interior do estado. É a famosa festa do ovo, que já está na sua 59ª edição. Segundo a prefeitura, 30% dos habitantes são japoneses ou descendentes. Por isso, a tradição nipônica é forte por aqui. Nesse ano, para nossa alegria, estamos também recebendo a visita do prefeito e de uma delegação do Japão, da cidade de Engaro, que é co-irmã do município de Bastos. É uma feira que o Brasil inteiro faz questão de vir expor aqui, porque a avicultura do Brasil, ela necessariamente passa a ser discutida em Bastos, nesse grande evento, nesses três dias. O evento acontece até domingo, com apresentações, shows e exposições de produtos voltados para a granja e produção de ovos. Tem diversão, mas também tem gente fazendo negócios por aqui. Afinal, o ovo movimenta a economia da região. Nos últimos dez anos, a população brasileira dobrou o consumo de ovos. Então, a gente está aqui juntos, celebrando e celebrando essa participação no mercado da produção de ovos nacional. E Bastos é a referência nacional nesse cenário. Expor uma feira como essa é uma vitrine muito grande para uma empresa como a nossa, que é voltada 100% para o ramo de avicultura. A estimativa é de que 150 mil pessoas passem pelo local até domingo, quando acontece o encerramento. Bastos produz 237 ovos por segundo e a região abastece 60% do mercado do estado e 20% do nacional. É tanto ovo que o principal produto da cidade foi usado para fazer uma escultura do Monte Fuji, uma forma de homenagear a colônia japonesa que vive aqui em Bastos. E tem mais ovo na decoração. Esse ano, a festa faz parte da comemoração dos 90 anos de Bastos e dos 110 anos da imigração japonesa no país. Quem gostou de visitar a cidade foi a dupla Marcos e Bellucci. Ficamos felizes porque nós somos grandes consumidores de ovo, tá? A gente gosta muito de comer omelete, ovo frito e quando está fazendo academia, aquele ovo cozido também. Eu passo uma boa parte da vida fazendo dieta e aí há um tempo atrás o Japa, que é o meu assessor ali, ele só trazia omelete com frango para mim. Hoje eu não suporto mais omelete, agora eu estou adepto ao ovo frito. Nós somos um dos consumidores bons mesmo. E por outro lado, dá um pouquinho de medo de, caso a galera não goste do show, dar ovada na gente. Não vai ser tomate, vai ser ovo agora. Mas não tem só ovo para comer aqui não, viu? Nós temos um pastel de carne, queijo, frango, catupiry e pizza e carne com queijo. Aí temos espetinho de carne, frango, linguiça, capta. Aqui nós temos a cocada queimada, temos paçoquinha, temos doce de leite, doce de leite com coco. E ainda quem não gosta de ovo pode levar um pintinho de pelúcia para casa. Mas voltando para a festa, será que o pessoal está gostando? Maravilhosa, festa super 10. Achei que está bom a festa, está diferente, né? Está muito legal. O show é um diferencial, né? E olha, essa festa animada é realizada no Recinto de Exposições de Bastos, que já está aberto ao público. E hoje à noite tem show da dupla Júlia e Rafaela. No encerramento amanhã é a vez de Tiago Brava agitar o público. A entrada é de graça.